...de fazer a tonsilectomia ou coagulação em pacientes com quiari e seringomielia, se ouviu essa diferença. A pergunta para Edson é que ele praticamente já respondeu durante a apresentação, mas é bom para a gente forçar isso aqui para que todos participem. A gente trata a invaginação basilar há muitos anos, muitos anos. A gente tinha algumas ideias que não colocamos isso no papel, todos nós. E hoje está indo bem pela preocupação do alinhamento. E na prática o que a gente vê é pacientes com ângulo clivocanal agudo, seja baseado no que bem eu disse, abaixo de 130 graus, esses pacientes tendem a piorar com a descompressão só, sozinha. Entende? Então acho que não sei se é o ângulo clivocanal. E a doutor Bertolini, eu perguntaria o seguinte, eu pergunto o seguinte, agora a sua visão agora, sabe que eu também fui um dos grandes incentivadores da abordagem anterior, fui muito estimulado por uma pessoa que mais conhecia a invaginação basilar no Brasil, que é o Zé Alberto Gonçalves da Silva, ele me estimulava, dizia, mandava as vias anteriores para mim e tal, e eu gostava de fazer isso, inclusive na época de maxilotomia. Mas eu pergunto hoje, então eu tenho, por exemplo, umas 70 abordagens transorais, fiz duas por vídeo, eu pergunto hoje, na sua visão de hoje, com a preocupação da maioria dos cirurgiões que tratam essa enfermidade, a preocupação com o alinhamento crânio-cervical, na sua opinião, a indicação da via anterior diminuiu ou permanece a mesma? Então, essa aí é só para provocar o incendiar, podem, eu deixo a plateia depois responder. Então, perguntar também. Então, por favor. Bom, a cirurgia clássica, a cirurgia clássica, e a primeira que eu aprendi quando eu comecei a minha residência foi exatamente fazer grandes cirurgias, como a posterior fosal decompression, e depois a coagulação dos tornsios, porque naquela época, a maioria das pessoas disse, que as tornsios eram atropeados. E naquela época, eu sou um surgeon e também a cirurgia, que as cirurgia propostaria para coagular todas as cirurgias para a posterior fosal meninge, por exemplo. E na mesma época, não só a cirurgia de cirurgia, mas também a preservar a cirurgia de cirurgia, a coagulação dos tornsios become algo que não deveria fazer. e provavelmente uma das principais razões que as pessoas tentaram coagulharem foi ter um espaço para ter o obex para colocar algo para colocar o obex porque naquela época os dois principais teorias eram que a permeabilidade do obex foi uma das causas do aumento do tamanho do sírinx mas o novo teorias e o novo improvement o MRI show que muitos pacientes com caral malformatia não tem a permeabilidade do obex e não tem um grande papel de cláudas para colocar o tratamento então o principal surgery que é proposto é primeiro abrir o obex não toque o obex não coagula o obex não toque o obex porque não faz sentido e provavelmente com isso você vai criar um espaço suficiente para fazer alguma forma de circulação do CSF Bom, em relação a descompressão posterior exclusiva nos pacientes com cifose cranicevical eu acredito que ainda não tenha um fluxograma definitivo quando a gente coloca o ângulo de 130 graus abaixo de 130 graus vou também fixar ou descomprimir pela frente às vezes tem paciente que parece ser uma cirurgia muito grande para o paciente tem paciente oligosintomático que tem um ângulo clivocanal agudo eu acho que tem outras informações que tem que ser valorizadas como o comprimento do clivus como a platibasia como a simulação do atlas porque tudo isso é multifatorial para decidir o que fazer com o paciente mas o que eu observo dos pacientes que eu vejo que pioram e a piora sempre de sintomas de compressão ventral normalmente são aqueles pacientes que fazem descompressão posterior e talvez com a restauração do fluxo licórico por trás acho que acredito que o tronco cerebral ele aumenta a compressão via anterior em muitos pacientes inclusive é bem nítido isso nos exames então alguns desses pacientes que pioraram que a gente está reoperando e quando nós reoperamos com fixação e extensão eles melhoram então tem alguma coisa aí ainda que tem que ser desenvolvida para criar uma regra porque não tem regra ainda em relação à pergunta do senhor doutor Geraldo se diminuiu a indicação da via anterior eu penso que na verdade são três motivos básicos por talvez ter diminuído a abordagem anterior primeiro o próprio as novas descobertas de novas teorias e de novas e de novas de novos entendimentos destas doenças que ainda não estão totalmente esclarecidas logicamente que se você puder resolver tudo só por trás você vai fazer uma única cirurgia tudo pela frente a gente ainda tem uma certa dificuldade das fixações anterior né então então lógico que em conseguindo fazer tudo por trás a gente vai fazer uma única cirurgia e fazendo pela frente você vai ter que fazer pela frente e por trás porque você instabiliza quando você opera pela frente e outra coisa também é que não são todos os centros que são treinados para fazer essas abordagens anteriores né então uma via transoral por exemplo uma transnasal endoscópica né a gente está está vendo no bloco anterior aí as cirurgias para endoscopia de coluna ainda em desenvolvimento a gente para fazer abordagem transnasal a gente precisa primeiro estudar nariz né então coisas que não são da nossa prática do ortopedista do neurocirurgião né então eu acho que no entendimento no desenvolvimento aí da compreensão eu acho que a gente começa a a a ficar cada vez mais claro o que realmente precisa fazer a via anterior e o que realmente dá para fazer tudo por trás eu acredito que seja seja isso Avelino compreendes bem português durante sua apresentação você mostrou algumas teorias sobre a fisiopatologia tanto do Chiari como da seringomelia e vem da Espanha uma proposta de tratamento tanto da malformação de Chiari como de escoliose de seringomelia talvez de hernia de disco não sei mais o que baseada na numa teoria da migração caudal das estruturas da fossa posterior queria saber a sua opinião a respeito disso eu acho eu acho eu acho que você está falando sobre os cirurgiões que tentam cut a fílum terminale com endoscópica técnica eu acho eu acho isso é muito debatível não tem fisiologia explica isso e esses caros têm muitos problemas porque eles operam em Espanha e também na Itália, e eles têm alguns problemas muito grandes, porque eles têm algumas complicações severas, e, realmente, vocês não têm boas publicações sustentando essa teoria. Eles também tratam algumas crianças de deformidade com esse cut-off de Filon Terminale, mas, do meu ponto de vista, não faz sentido. Só completando, Milano, e o que a sociedade espanhola neurocirurgia pensa a respeito disso? Mas ela já tem algo escrito em espanhol que não é de acordo pela sociedade, ou ela deixa correr? Não, não, não há nada certo sobre isso, não sei se, talvez, no Brasil, as coisas são diferentes, mas, sabe, pelo menos na Espanha, as pessoas têm medo de agir como uma sociedade e tomar algumas decisões controversas. Agradecimento foi, de facto, notável estar aqui este tempo todo. Depois, um agradecimento também muito especial aqui ao Ricardo, por este desafio que me lançou de fazermos este curso. e acho que, realmente, os astros se conjugaram e conseguimos fazer aqui um curso que vai ser lembrado. E, por último, agradecer ao faculty, porque é, de facto, fundamental para um bom curso, é termos um faculty de qualidade e, olhando para estes amigos todos que conheço há alguns anos, de facto, é bom ter amigos destes que, quando são chamados a aparecer, dão estas aulas com esta qualidade. E, portanto, este é o preâmbulo que eu queria fazer. Aos palestrantes, para os palestrantes europeus, é tão incrível conhecer alguém como Oscar. Ele pode trazer para nós vários palestrantes de vários países. E essa é uma situação única aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos os pais europeus, fantástico, obrigado por todos. Muito bem. Para o final agora desta reunião, e na sequência de um... Ronald, se venha aqui para mim, vai. Na sequência do congresso que tivemos em Lisboa, da Cervical Spain Society, surgiu a ideia de avançar e de criar um capítulo de Latinoamérica. As pessoas sabem que o capítulo europeu foi fundado em 1983. As pessoas que acompanham este congresso, como o Carelli, que tem ido aos Estados Unidos e Ásia-Pacífico, sabem que esta é uma sociedade que se reputa por um rigor científico muito grande. A nossa sociedade, com a Scoliosis Research Society, está realmente no topo das sociedades do ponto de vista científico. E só para vocês terem uma ideia, a taxa de artigos que são publicados das apresentações orais anda à volta de 80%. Não há nenhuma outra sociedade que isto aconteça. Portanto, este desafio de criar uma sociedade é um desafio grande, porque há que manter este padrão que nós temos na Europa e nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico, mas vejo realmente como um fator de desenvolvimento muito grande para aglutinar esta qualidade que vocês têm, os brasileiros. Nós vimos aqui hoje, já tínhamos visto em Lisboa, que as pessoas do Brasil têm uma experiência única, fantástica, muito bem estruturada. e, portanto, do meu ponto de vista, faz todo o sentido criar esta sociedade, este capítulo, melhor dizendo. Eu penso que, pelo aquilo que eu conheço do Ronald já há alguns anos, pela sua capacidade de trabalho, que eu acho fantástica, invejo até, acho que é a pessoa indicada por vários projetos. Eu já lhe enviei os estatutos, os bylaws da nossa sociedade, e no fundo há que traduzir aquilo, e eu acho que a sociedade só terá realmente sucesso se caminhar numa, não digo uma imitação, mas fazer aquilo que nós fazemos na Europa e nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífica, ou não. Obrigado, Oscar, pelas palavras, gentis. Oscar tornou-se um amigo nosso, né, de todos os brasileiros aqui. Segunda-feira, está em João Pessoa. Não estou bem de malar. É o seguinte, no ano passado, nós levamos uma comitiva de brasileiros para prestigiar o congresso da cervical Spine Research Society, lá em Lisboa. Congresso fantástico, acho que foram uns oito colegas, né? E pudemos compreender como funciona essa sociedade, é bastante organizada, um nível científico altíssimo, e a sociedade acabou se dividindo em três grupos, um grupo que toma conta da Ásia do Pacífico, outro europeu e outro norte-americano. Então, existem três capítulos ao longo do mundo. E aí surgiu a ideia da Delegação Brasileira de criar o capítulo da Latinoamérica, e naquela ocasião nós conversamos com o pessoal da Europa, com o Rick Sasso, que é o presidente da... eleito da Norteamérica, da Norteamérica, e também com o pessoal da Ásia. E todos concordaram com essa criação. Então, com a ideia, fazemos um capítulo aqui, da Latinoamérica. Eu proponho que a Assembleia inaugural, ela seja realizada no Congresso Brasileiro de Coluna, em maio, que vai ser aqui em São Paulo, e tão logo a gente faça essa fundação, nesse dia, nós submetamos no Congresso de Roma, que vai ser no final de maio, na Europa, que eu acho que é o mais prestigiado, e depois nos demais para aprovação. Então, quem tiver interesse em participar, eu acho que é uma sociedade muito interessante. O capítulo da Cébica é um capítulo muito importante na coluna. A gente vai divulgar isso para maio ser o lançamento da Pedra Fundamental aí. Como provavelmente leste nos estatutos, uma maneira... a possibilidade de ser sócio, de ser membro desta sociedade é muito restrita, não é? E aquilo que nós fazemos, alguém, para ser membro da sociedade, tem que ter apresentado uma comunicação oral, passar por esse filtro, por esse crivo científico. E é dessa maneira que nos tornamos membros da sociedade, com a indicação de dois sócios. Eu acho que as pessoas do Brasil que estiveram aqui hoje, que fizeram apresentações orais, comunicações, palestras, estão perfeitamente capacitadas para, desde este momento, serem membros da sociedade e desse capítulo a criar. Maravilha. Então, todos aqueles que estiverem interessados em participar, vamos fazer a primeira reunião em maio. Já discutiremos isso no estatuto. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade para nós. Porque, realmente, o nível científico é muito elevado. E convido a todos a participar do evento lá em Roma. Vai ser final de maio. Quem foi? O Fernando estava lá, o Carelli, o Geraldinho, né? Foi muito bom. Vale a pena. Então, mais uma vez, parabéns ao Oscar pela organização. E obrigado a todos pela participação. Obrigado. Obrigada.